Olá! Esta é para ti fruta. Não é todos os dias que te digo uma música? Não, nunca. Nunca há dois. Acho que não, ok? Não sei mais como é Terzinha. Terzinha, meu amor Ah! Cadê isto? Ah! É muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Quer dizer, eu estou me equivocada aqui.